Bem-vindos ao PodBrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding. O objetivo do PodBrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre a inovação na maior indústria de embalagens de vidro do mundo. E o convidado de hoje é Hugo Ladeira. Natural da Angola, quando criança migrou com os pais, fugidos de uma guerra civil para o Brasil. Graduada em Engenharia Química pela Unicamp e MBA pela Business School São Paulo, é o presidente para a América do Sul da Owens, Illinois, a maior fabricante mundial de embalagens de vidro, fundada em 1929 nos Estados Unidos. A OI, como é conhecida no mercado, tem 69 plantas industriais em 19 países. E teve um faturamento global de 6,9 bilhões de dólares em 2022, o que equivale a quase 3 bilhões de reais por mês. O vidro tem uma história milenar, e sua aplicação transcende o uso em embalagens de alimentos, bebidas, beleza e saúde. O primeiro relato do uso de uma garrafa de vidro para o envio de mensagens data de 310 a.C., onde o filósofo grego Teofastros, aluno de Aristóteles e seu sucessor na condução da escola do liceu em Atenas, colocou uma garrafa à deriva no mar, testando sua hipótese que o oceano Atlântico flui para o mar Mediterrâneo. Vamos falar em detalhes dos maiores desafios deste segmento, que embala produtos em todos os lares do mundo. Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mônus. Eu te agradeço o convite, a oportunidade de dividir um pouco dessa indústria fascinante, que é a indústria do vidro. Eu é que agradeço a aceitação. É um prazer ter a tua experiência e a tua vivência no Podbrand, especialmente ajudando as novas gerações a alcançarem a sua melhor versão. Entrando no tema, nós estamos vivendo um impacto global, hoje com um expressivo aumento de custos de energia, que isso gera uma determinada falta de insumos, preços elevados na logística do comércio internacional, em alguns segmentos, provocando inclusive o desligamento parcial dos fornos industriais, pois o preço de vendas não cobre o custo com a energia neste patamar. Ao mesmo tempo, eu sei que a OI está fazendo um investimento global de 680 milhões de dólares num projeto de modernização das plantas industriais chamado MAGMA, Modular Advanced Glass Manufacturing Asset. Explique como é este projeto MAGMA e qual o impacto que ele terá para produtividade, produção de lotes menores, custos de produção e redução do impacto ambiental. Bacana. Obrigado, Maurício, por dar a oportunidade de explicar um pouco essa tecnologia. A indústria do vidro, eu diria que ela está passando na segunda grande mudança, revolução que tem a história, desde que o vidro começou a ser produzido de uma forma industrial. Então, como você comentou, o vidro é uma embalagem já utilizada há milhares de anos, não são séculos, mas milhares de anos, talvez a primeira embalagem, e continua a ser uma das melhores embalagens para realmente manter as características do produto de uma forma especial. Todo mundo sabe o quão diferente é tomar uma Coca-Cola em uma garrafa ou em outra embalagem. Então, o que aconteceu? Cerca de um século atrás, quando Michael Owens inventou a primeira máquina de produção industrial, a indústria sofreu uma mudança tremenda, possibilitando que cervejas pudessem ser produzidas e transportadas por distâncias maiores, uma série de coisas. Só que a indústria do vidro ainda tem um grande problema. Para você hoje ter uma condição de produzir de uma forma economicamente viável, você tem que produzir em grandes escalas. Você tem que produzir de um volume muito grande. Então, o que as empresas têm feito, elas têm dedicado plantas muito grandes e os clientes geralmente se posicionam perto da indústria de vidro, da vidraria. E isso tem sido um problema, porque quando você tem o transporte, você tem um impacto de custo, que é o frete. Você sabe que a garrafa, a embalagem de vidro, ela transporta ar dentro dela. Então, quando ela vai para o cliente, a gente, na verdade, está levando o ar. Então, o impacto de custo é muito grande. Em torno de uma questão de sustentabilidade, porque você está gastando, obviamente, queimando combustível e tendo aí um impacto nesse transporte e você não está transportando relativamente nenhum produto. Então, pensando nisso, nesse dilema, há 11, já vem alguns anos trabalhando em como quebrar esse paradigma, como mudar essa forma de atender o mercado. E o magma, ele vem justamente nisso. O magma, ao invés da gente ter a necessidade de grandes plantas, a gente consegue construir fábricas menores, de uma forma modular, ou seja, você pode ir aumentando o tamanho dessa fábrica à medida que o mercado vai crescendo. Porque hoje, um dos dilemas da indústria do vidro, para os clientes também, é você realmente conseguir acompanhar o crescimento do mercado. Porque, às vezes, você não tem uma escala ainda, numa determinada região, para atender esse mercado com embalagens de vidro. E o custo impossibilita que essas empresas consigam trazer e produzir numa embalagem de vidro e, às vezes, tem que ir para o plástico, tem que ir para um substrato, uma embalagem que não tem as características do vidro. Então, a ONS, ela investiu, como você comentou, milhões de dólares para desenvolver uma tecnologia de formas onde a gente possa ter escalas menores, um crescimento modular e atender essa demanda do mercado de uma maneira gradativa. Então, é uma revolução muito grande, porque a gente traz tudo que existe de mais moderno, desde digitalização dos processos, de uma forma de otimização. Você sabe que a energia, como você comentou, é o principal insumo. O vidro nada mais é do que areia derretida por calor. E ela se transforma nesse produto fantástico, o vidro. Então, a energia, para nós, ela tem um impacto muito grande. Então, quanto mais próximo você está do cliente, menor essa necessidade de transporte. E você viabiliza uma série de indústrias que não conseguem se desenvolver em algumas regiões. E para um país como o Brasil, que você tem dimensões continentais, você possibilita que várias indústrias se desenvolvam a partir do momento que você viabiliza a embalagem. Então, a indústria de vinhos, você vê hoje o Nordeste, com o Rio São Francisco possibilitando na Bahia, em Pernambuco, inclusive, o desenvolvimento de suco de uva, de vinho, coisa que era muito restrita no sul do Brasil, que já tem uma indústria se desenvolvendo. Então, essa indústria, realmente, ela necessita de você atendê-la estando próximo do cliente. E o Magno é isso, é uma revolução. E principalmente para países, assim, de dimensões como o Brasil, o Argentina, os Estados Unidos, você precisa, realmente, atender diferentes regiões. Então, a gente está muito animado com essa tecnologia. É uma tecnologia que já está entrando em escala industrial, a gente vinha em escala piloto, e o Brasil está aí no pipeline para a gente investir já com essa tecnologia. Me parece que essas fábricas mais adaptáveis e menores, como tu comentaste, elas, inclusive modular, ela deve ter uma forma de produzir o aquecimento com fornos menores, eu acredito. Exatamente. Que é, não somente o maior custo, mas é um equipamento que não se desliga, não é? Me parece que é 24 horas em funcionamento. E porque o custo de desligar, de esfriar e reaquecer depois é muito elevado e demanda muito tempo, não é? É isso mesmo, Marista. Impressionante que você, realmente, já conheceu bastante da nossa indústria. Realmente, você tem os auto-fornos, e os auto-fornos são compostos de materiais refratários que são muito sensíveis a mudar essa técnica. Então, quando você inicia a produção num forno, você trabalha com ele a full, direto, 24 horas, 24 por 7, durante toda a vida útil desse forno. Até ele realmente ter a necessidade de ser reformado e praticamente reconstruído do zero. Então, você opera aí, num período que depende da tecnologia, que vai de 5 a 10 anos, 24 horas. Por isso que a questão do Magma é muito interessante. Porque você viabiliza investimentos em uma escala menor, sem ter a necessidade de ter uma escala tão grande num forno tão grande. Porque você precisa, realmente, operar 24 por 7, durante um período de, no mínimo, 5 anos, mas que pode chegar até mais de 10 anos. A gente tem casos de fóruns que operaram aí por 14 anos, sem nenhuma necessidade de reparo. Então, realmente, o Magma, ele muda totalmente os conceitos. E você, com o Magma, você consegue ligar e desligar o fóruns. Então, quando você, talvez, tem picos de demanda, você tem oscilações de demanda. E o consumidor, né? Você sabe bem, o consumidor, ele muda muito. As tendências mudam, né? O paladar muda. Então, às vezes, uma região que produzia um determinado produto, esse produto sai de moda, entra um outro produto, produzido em outra região. E o Magma, ele permite, realmente, que você monte e desmonte essa fábrica aonde há necessidade do cliente. Então, por isso que ela é modular, né? Você consegue desligar os módulos, coisa que não acontece hoje. Hoje, você, as fábricas, por exemplo, as nossas fábricas no Brasil, muitas delas têm mais de 100 anos, né? São fábricas que acompanharam todo o crescimento da indústria do Brasil, aí, desde os tempos dos Matarazes, né? Dos Monteiro Aranhas, acompanharam o crescimento da indústria de cerveja, da indústria de vinho. Então, lá nos primórdios da Brama, da Antártica, a entrada da Coca-Cola no Brasil, né? Uma série de empresas, empresas nacionais, como a companhia Miller, a Cerezer, muitas dessas empresas, elas realmente vão se localizar perto da vidraria, né? Que a gente chama da empresa que produz o vidro, que é nas nossas fábricas. Com esse novo sistema, a gente pode acompanhar esse cliente de uma forma muito mais dinâmica, né? Conforme o mercado se desenvolve, cresce, muda, e a gente tem acompanhado de uma forma muito intensa no Brasil, essa tendência, né? Pela busca de produtos mais premium, de produtos mais sofisticados, né? Mais dormês, e o vidro é muito demandado para esse tipo de produto, né? Pelas suas características, a gente vê claramente que hoje a exigência do consumidor é por produtos que têm um padrão de qualidade, um padrão muito superior ao que a gente vinha tendo no Brasil, e isso requer que a gente esteja próximo do cliente, né? Então, o produtor de um azeite de oliva, coisa que a gente não imaginava que o Brasil ia produzir, hoje o Brasil produz de excelente qualidade, né? Os espumantes brasileiros hoje são espumantes de qualidade internacional. Então, a gente vê um crescimento muito grande na qualidade dos produtos no Brasil, as marcas internacionais vindo muito forte para o Brasil, hoje você vê que a gente tem marcas de cerveja que a gente encontra no mundo todo, se a gente voltasse aí, não há muito tempo, né? Foi aí de 15, 20 anos, a gente tinha o quê? Quatro, cinco marcas de cerveja, aí você vai no supermercado e você se perde, né? Às vezes até por centenas de marcas e produzidas no Brasil, né? Muitas marcas internacionais se instalando aqui, vindo para cá, acompanhando essa tendência muito forte de gourmetização, vamos chamar assim, do mercado, e aí o Magno, ele auxilia a viabilizar essas pequenas indústrias, né? Essas indústrias que começam a se desenvolver de uma forma ainda pequena e daí, sim, começa a ter uma escala grande e isso a gente vê pelo Brasil todo, assim, né? Eu sempre dou o exemplo aí do vinho no Nordeste, mas a gente tem desenvolvimento no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, né? Antigamente a produção era muito Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, mas hoje a gente vê, né, de uma forma muito abrangente vários projetos de sucos especiais, de alimentos especiais, que realmente, assim, o vidro consegue trazer a qualidade de embalagem, de apresentação que o mercado quer, né? E quando a gente visita as prateleiras na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê que o vidro está muito relacionado ao desenvolvimento da indústria de alimentos e bebidas, né? Quanto mais é utilizado o vidro, mais sofisticado é essa indústria, né? Quanto mais sofisticado a gente vai no mercado, no supermercado, mais vidro ele tem. Então, essa tecnologia, ela realmente, ela visa atender essa necessidade, né? Mais uma visão que a ONS, como a LIDA, como você comentou, a LIDA Global nessa indústria, tem escutado dos clientes, mas tinha uma barreira tecnológica muito grande que a digitalização, né? Não sei nem falar, a miniaturização, vem ocorrendo de uma forma, assim, muito intensa e possibilitado que tecnologias que há um tempo atrás seriam pensáveis e agora são possíveis. A gente está muito animado, a gente está bastante animado. É uma fragmentação do mercado com marcas mais sofisticadas, que é o segmento gourmet mesmo, as micro cervejarias e tudo mais, o segmento de gin, muito especiais, né? Com características exclusivas e aí exige uma embalagem à altura. O gás natural teve um aumento de custo muito elevado. Quanto representa o custo da energia na fabricação de uma garrafa, por exemplo? E ainda, quais soluções a ONS tem adotado para enfrentar esse contexto global de custos elevados da energia? Bom ponto, Maurício. Realmente, assim, o ano passado, com essa guerra que a gente viu aí da Ucrânia, é uma guerra muito focada na questão energética, né? Pela dependência da Europa, principalmente, do fornecimento de gás vindo da Rússia. E o gás, para a indústria de vidro, é o principal instrumento no mundo hoje. Você tem a possibilidade de fazer de outras fontes de energia. Você pode... Já existem tecnologias não recentes de você produzir por eletricidade ou por óleo, né? Mas o gás é, sem dúvida, o mais efetivo. Então, existe uma dependência ainda muito grande no mundo, e na indústria do vidro em especial, do gás. Então, ele tem um impacto muito forte, né? Várias empresas até não conseguiram operar, né? Como você comentou no início, muitas empresas tiveram que fechar as unidades, porque existe um limite também que o consumidor consegue pagar por esse aumento de custo. Mas a indústria, até de uma forma independente dessa questão pontual da guerra, que é o dia de ano, ela já vem há alguns anos buscando alternativas mais sustentáveis para diminuir, principalmente, a emissão de gases de efeito estufa, de gases e a queima de derivados de petróleo. Então, uma tecnologia que a gente vem... Primeiro, a etapa que vem se trabalhando muito é buscar algo intermediário, que seriam fornos híbridos, onde você consegue ter uma maior participação de eletricidade. É muito parecido com o que ocorre hoje com os carros na indústria automobilística. Você tem aí, primeiro, uma busca de eficiência, e você ter fornos mais eficientes, com menor consumo de gás, e conseguir ter a geração térmica, a necessidade térmica para você poder fabricar o vidro. Então, a primeira etapa, a busca de eficiência. Essa busca de eficiência vem de várias formas. Ela vem de melhores recratários, recratários que conseguem ter uma eficiência maior do que recratários antigos. Então, você tem menos perda de calor para o ambiente. Vem da maior utilização, como eu comentei, de eletricidade. Então, você tem o apoio elétrico, que ainda é 100% elétrico para grandes fornos, ainda é muito caro. Mas você consegue otimizar utilizando apoio elétrico. A terceira onda é a utilização de oxigênio, fornos com injeção de oxigênio. Então, você tem uma melhor queima, melhor aproveitamento do combustível. Com isso, uma redução também do consumo de gás. E uma tecnologia que agora vem sendo muito discutida, não só na indústria do vidro, mas de uma maneira geral, e o Brasil tem um grande potencial, que é a utilização de hidrogênio. Se fala de hidrogênio verde, né? É uma tecnologia que o mundo, de uma maneira geral, vem apostando muito como um substituto de gás. E a partir do momento que... Porque a matéria-prima do hidrogênio verde é água, basicamente é uma hidrólise. Quando você quebra a molécula de água, aí tem a geração de hidrogênio. E a fonte de energia para ter isso, em um país como o Brasil, é basicamente você ter energia elétrica de uma fonte renovável. Então, aí você realmente tem uma tecnologia 100% verde, que pode vir por eólica, pode vir por hidrelétrica, pode vir por solar, que são energias renováveis. E a gente não teria mais a necessidade de queima de combustíveis fósseis. Então, essa é uma tecnologia que já vem sendo muito discutida. Obviamente, ainda tem desafios tecnológicos, mas a gente sabe que a necessidade é o grande impulsionador do desenvolvimento da tecnologia e estudos e já plantas em outras indústrias têm mostrado que isso é possível. Então, o Brasil já tem empresas implementando o hidrogênio verde para a fabricação de fertilizantes, outras grandes demandantes de gás. E a gente está muito consciente que o Brasil, no futuro, será também um grande player, pelas vantagens que nós temos em relação a energias renováveis, de trazer essa tecnologia para a indústria do rio. A indústria vem caminhando. Eu acho que a regulamentação é muito importante para dar a diretriz, para dar a competitividade para a indústria de uma maneira uniforme. E daí, sim, a gente buscar realmente esse desafio que a gente tem para o mundo, de trazer a produção, a gente ter os bens, mas de uma maneira sustentável, que a gente realmente possa entregar para as próximas gerações e o que a gente encontrou. Ou melhor ainda. A bacia hídrica brasileira, acredito que seja a maior do mundo. Temos um potencial enorme. O vidro tem uma vida útil maior que a dos usuários, podendo ser reutilizado incontáveis vezes, além de poder ser reciclado quando em desuso. Qual o percentual da produção da ONS são de vidros reciclados? E aí, mais um complemento. Quais são as iniciativas da empresa para estimular a logística reversa das embalagens de vidro? Isso também é um custo elevado, por sinal. Sem dúvida. Boa pergunta, Maurício. Essa é a grande beleza do vidro. O vidro é a única embalagem, talvez por ser um produto natural, apesar de ser produzido de uma maneira artificial, mas ele já era encontrado na natureza, como o vidro. Mas ele é o único produto que você consegue, de uma garrafa, de um pote, voltar a ser a mesma garrafa e o mesmo pote. Então, a circularidade realmente é verdadeira no caso do vidro. Diferente, por exemplo, do plástico, que é um grande desafio. Eu acho que, em termos ambientais, na nossa sociedade, de como a gente acabar com o impacto que o plástico tem na nossa saúde, nos nossos oceanos, tudo. O vidro, você consegue voltá-lo para o forno, ele simplesmente é derretido novamente e ele se transforma no mesmo produto que entrou. Então, qual que é o desafio que a gente coloca hoje para o mundo, mas muito forte para o Brasil? É aumentar a coleta. A gente conseguir retornar esse vidro que acaba indo para o aterro sanitário e a gente trazê-lo de volta para o forno. Hoje, o Brasil, para te dar alguns números aí, como você comentou, a Europa hoje já trabalha com nível de reciclagem acima dos 50%. Boa parte das plantas, de maneira média, hoje já trabalha com níveis de 50% a 60% do material produzido vindo de fonte renovada, de fonte reciclada. No Brasil, a gente está na metade disso. A gente está a um nível hoje que está entre os 25% e 30%. Então, a gente vê todo o potencial que a gente tem para crescer nisso. E aí, a gente tem um desafio muito grande que envolve uma complexidade de atores que vai desde a educação do consumidor e separar, passando por toda uma infraestrutura para que possibilite que essa separação chegue nos fóruns, chegando até nós de ter a responsabilidade de reciclar todo o material que não seja disponibilizado, que a gente possa comprar para colocar em nossos fóruns. E a outra característica do vidro, diferente de outros produtos, o vidro tem um ganho na reciclagem. Fazer o vidro a partir do reciclado, você precisa de menos energia do que você fazer da areia pura. Quando você faz da areia, você precisa de mais poder calorífico para transformar isso em vidro. A partir do capto que a gente fala, da garrafa, do fragmento de vidro, a gente consegue ter um consumo menor de energia para transformar isso em um novo produto. Então, é um material fantástico. O ponto de fusão é menor? É menor. Então, até eu brinco porque é que nem pão pré-assado. O fragmento de vidro, o caco, ele já é um pão que já foi pré-assado, então você precisa de menos calor para que ele se transforme em um pão, no caso, uma nova embalagem. Então, existem várias frentes. Não é um problema simples. A gente trabalha desde através da associação do vidro, na parte realmente da formação. Então, muito investimento na conscientização ambiental, principalmente nas novas gerações, em crianças, através de cartilhas. A criança tem uma influência dentro de casa muito forte. Eu vejo o seu pai de adolescentes e crianças que colocam uma pressão hoje muito grande, tem uma consciência muito forte de reciclar, de reaproveitamento. Então, o seu primeiro ponto, a educação do reaproveitamento. O vidro tem essa característica. Todo mundo lembra da mãe, que gostava de guardar os potes de vidro para colocar alimentos para poder guardar na geladeira, uma série de coisas. Então, o vidro tem essa característica também de poder ser utilizado muitas vezes de uma forma indefinida. a gente tem ações para promover cada vez mais os produtos retornáveis. Então, era uma característica que todos nós, da nossa geração, a gente lembra quando a gente ia para o refrigerante, para o casco do vasilhame, para trocar por uma garrafa cheia. Infelizmente, isso se perdeu muito com a massificação que teve o plástico, o PET. Essa retornabilidade perdeu muito, mas hoje a gente vê as indústrias de uma maneira muito forte, os grandes players, pequenos players investindo em ter produtos retornados. Então, desde as garrafas de água nos restaurantes, ou mesmo os refrigerantes, sucos que vão para a residência. Já várias iniciativas, várias iniciativas das marcas mesmo. Eu posso citar várias. iniciativas da Heineken, da Ambev, da Coca-Cola, de promover a retornabilidade. Então, o vidro pode ser retornado de uma maneira quase, não diria infinita, mas ele perde muito pouco de características nesse processo de coleta, de lavagem. A gente, às vezes, encontra garrafas no mercado que a gente vai olhar lá quando ela foi produzida. A gente olha embaixo dela, vê que ela foi produzida há 20 anos e ela ainda no mercado retornando. Então, essa é uma iniciativa também importante de a gente aumentar a retornabilidade, essa consciência. A gente vê isso muito na Europa e o Brasil tem um potencial enorme de voltar a isso muito forte. E outro, obviamente, são iniciativas para a gente conseguir coletar mais vidro. Então, é colocar mais pontos de coleta, a gente apoiar as cooperativas de reciclagem, a gente conseguir apoiar os coletores, os catadores de produtos recicláveis, para a gente poder pagar melhor, dar condições de trabalho mais dignas para essas pessoas. E daí, sim, a gente conseguir atingir níveis que a gente sabe que a gente consegue. Um caso de exemplo muito positivo é as latas de alumínio no Brasil. O Brasil é um país que tem o maior índice de reciclagem no mundo. Obviamente, o vidro tem um desafio porque o valor do produto em relação, por exemplo, à lata de alumínio é muito baixo. O fato de vim de areia, de materiais que tem um custo baixo em relação ao alumínio, isso traz um desafio muito grande. Mas hoje existem tecnologias, existem formas de se trabalhar nisso. E a forma mais importante é realmente a consciência e amarrando tudo isso, a gente realmente precisa de um agente que é o governo para que dê as responsabilidades, os papéis de cada um dentro da cadeia para que a gente possa fazer isso de uma maneira organizada e viável. E não existem exemplos, existem vários exemplos no mundo que nos mostram que isso é totalmente viável. Então essa coordenação entre uma legislação robusta e a gente conscientizando desde o consumidor, a gente vai conseguir aumentar esse nível e nós temos aí uma avenida de oportunidades para aumentar essa reciclagem e talvez um dia chegar a níveis como os europeus ou talvez tão sucesso como o caso das latas de alumínio inclusive ser um benchmark no mundo. E o alumínio ele tem um custo de logística reversa muito menor, eu acredito que o volume deva diminuir umas oito vezes porque as latinhas são compactadas e a garrafa de vidro não, ela volta no mesmo estado em que foi. Exatamente, então e por ser um material cortante, então você tem um desafio que está muito na base, na separação e criar formas fáceis das pessoas retornarem esse material, seja em supermercado, seja em condomínios, mesmo na rua, você vê por exemplo em Brasília a gente tem projetos que você tem aqueles pontos de coleta muito fáceis perto das pessoas e a partir do momento que as pessoas têm essa consciência isso naturalmente vai ocorrer das pessoas retornarem e a gente dá infraestrutura para que isso retorne para os fóruns. Eu assisti um vídeo essa semana muito interessante, uma curiosidade, um catador de embalagens de alumínio criou uma ideia muito genial de compactar ele tem uma máquina gratuita, ele enfileirou as latinhas no corredor de ônibus e quando o ônibus passa ele compacta as latinhas. Você vê que a criatividade não falta. Então ele tem um equipamento gratuito de compactação de latas e ele usa exatamente a trilha do corredor de ônibus. Eu penso que a indústria de embalagens de vidro tem a sua maior concorrência no setor de plástico tu mencionaste sobre o plástico eu particularmente tenho uma uma certa resistência ao plástico eu sou da geração em que mamadeira era de vidro no entanto o que não tem no vidro mas tem no plástico ele carrega um componente que é o fitalato e tu como engenheiro químico pode esclarecer bem ele é um componente utilizado para aumentar me parece que flexibilidade aumentar o brilho do plástico o que está ligado a sérios efeitos na saúde humana tem casos de estudos que demonstram causas de câncer desregulação hormonal diminuição da fertilidade masculina deficiências neurológicas entre outros é óbvio que nem todos os plásticos tem o fitalato ele inclusive é proibido em muitos países Europa é um caso Estados Unidos leva a crer que sim também porém existe uma produção não regulada deste setor porque ele não demanda tanto investimento como a indústria de vidros que é de alto investimento como tu comentaste como a indústria de embalagens de vidro poderia ajudar a conscientizar a sociedade para a substituição do plástico pelo vidro especialmente na armazenagem de alimentos e medicamentos você tem toda a razão o vidro ele é um material totalmente inértil inclusive por isso que ele preserva as qualidades do produto em si o que aconteceu na indústria quando a indústria principalmente ali no final dos anos 80 dos anos 90 a indústria realmente ela teve um drive de redução de custo muito grande o plástico foi a resposta para essa necessidade de massificação de crescimento e obviamente o plástico trouxe dois grandes desafios que eu compartilho contigo eu acho que são quando a gente olha assim de desafios que a gente tem vários desafios na nossa sociedade no nosso mundo mas o plástico é um que a gente realmente precisa repensar em que aplicações realmente o plástico deve ser utilizado ou não e uma que eu tenho certeza é que ele não deve ser usado é para a embalagem porque a embalagem é um produto por si só descartável ele não é a peça principal daquele pacote o que é importante ali é o produto então a partir do momento que você gera esse resíduo e diferente do vidro o plástico por mais que você tem uma iniciativa de reciclagem mas a reciclagem é muito limitada e ela é limitada para poucas aplicações e depois que você fez essa aplicação ele continua a ser um problema ele continua a estar ali e hoje reciclar plástico é enxergar gelo você não consegue realmente dar um destino para o que é gerado o que é fabricado a indústria do plástico tem se movido para tentar buscar mas não tem como você está tirando petróleo transformando aquilo em uma sacolinha em uma garrafa que na melhor das hipóteses 1, 2% vai virar uma fibra para você fazer uma roupa mas depois essa roupa vai virar um problema assim mesmo então para mim a sociedade ela precisa se livrar do plástico como embalagem os níveis de microplásticos que você tem hoje nos oceanos ele chegou a um nível que já começa a comprometer a saúde humana então existem vários estudos que mostram que a injeção de plástico que a gente tem hoje chega a níveis altíssimos e como você comentou para você dar as características que o plástico precisa para as diferentes aplicações você tem que adicionar aditivos que não são ainda no caso dos talatos já é conhecido os problemas que eles geram por isso que hoje dificilmente se encontra maladeiras produtos para bebê que tem talatos mas ainda existe uma série de aplicações que você precisa de talato para essas características de flexibilidade e resistência que são fantásticas no plástico quando você vê por exemplo o que possibilitou na indústria automobilística uma série de coisas que a gente tem hoje de facilidade de qualidade de vida que eram pelo plástico mas a embalagem eu acredito que a gente tem que buscar outras alternativas que sejam sustentáveis e aí o vidro é uma que se põe mas o vidro obviamente ele não tem algumas facilidades que o plástico tem o plástico como eu comentei em relação ao magma você consegue por fábricas de escala pequena para você assoprar e ter a produção do plástico muito perto do consumidor então o custo realmente do plástico ele é um apelo muito forte e quando a gente olha países com grau de desenvolvimento baixo como o nosso ainda tem um apelo muito grande nisso mas se coloca um desafio enorme para nós quando a gente olha que a população ela vem crescendo em países como Brasil Índia China mesmo ainda em um ritmo muito menor a população cresce e são populações que cada vez consomem mais então o conteúdo de plástico ele ainda está em um crescimento exponencial muito grande então é algo que nós temos que repensar como sociedade que a gente em poucas gerações nós não temos mais condições de manter o plástico no nível de utilização que a gente tem hoje com essa taxa de crescimento então isso precisa ser repensado o vidro é a alternativa com essas características que eu te comentei da gente buscar produtos que tenham retornabilidade da gente a gente vê hoje por exemplo em cervejas especiais o pessoal usando aqueles growers para você pegar a cerveja voltar lavou leva novamente sem aquela necessidade de você ter um gasto com com a embalagem tão grande então a gente tem que buscar formas de diminuir a utilização de embalagens e embalagens que sejam realmente sustentáveis embalagens que não sejam a gente está falando muito o que se chama os especialistas em SG do Green Watch que ah não o nosso produto é reciclável mas essa reciclagem quando a gente vai estudar e analisar ela recicla um porcentual muito pequeno com uma vez de reciclagem não é infinitamente reciclável então esse problema se adia mas a gente tem que pensar em como diminuir o uso e como se utilizar produtos que realmente sejam sustentáveis e algumas empresas já estão adotando por conta disso que eles são sustentáveis as much as possible porque o percentual em muitos casos é muito baixo é muito baixo e o sabor altera uma água por exemplo numa garrafa de vidro numa garrafa plástica tem outro sabor não é a mesma entrega eu digo que plástico ele entrega produtos de alimentação e bebidas e o vidro entrega saúde de alimentação e bebidas o design também tem um impacto enorme cada vez mais dado a valorização das peças mais sublimes vamos chamar assim existe uma garrafa icônica que pra mim é uma referência do design de embalagem de vidro que é da água voz fiz uma viagem faz muito tempo entre Oslo e Bergen de trem a gente passa pela cidade de Voss onde deu origem a essa fonte da água premium que a Emirates por exemplo fornece nos lounges e é uma garrafa de vidro icônica maravilhosa ela é pouco reciclável porque não dá vontade de devolver é uma garrafa que a gente quer ter ela em casa então isso não acontece com uma garrafa plástica é perfeito Maurício é isso mesmo são vários exemplos da voz você tem toda a razão eu já até briguei com a minha esposa que quis trazer a garrafa da voz eu trabalho com garrafa você quer trazer a garrafa não essa garrafa é linda a gente coleciona até garrafas assim porque realmente existem a garrafa adeviar em vidro é lindíssima e a maior de todas que é a garrafa da coca a fontur que é uma garrafa eu tenho até uma foto que eu tirei na coca-cola nos Estados Unidos que a própria coca fala que como essa garrafa ela representa tudo em vidro do que é a coca-cola então ela é uma garrafa que você já reconhece o produto existem vários exemplos de como o vidro ele traz a identidade traz os valores traz a cara do produto que está ali e a voz é fantástica e a voz nada mais é que água água é água então você mas a sensação a experiência é outra a experiência é outra então o resultado que é o significado daquela experiência de consumir a água a voz passa a crer que o paladar é outro muito melhor que outras águas conta da embalagem que colabora muito com essa com essa entrega aproveitando a tua experiência como um imigrante muitos cidadãos de países com regime ditatorial ou socialista alguns exemplos Cuba e Venezuela e mais recentemente a Argentina estão emigrando tendo o Brasil como destino em busca de oportunidade de trabalho uma vida mais digna por você ser um imigrante e bem sucedido profissionalmente quais conselhos você poderia trazer para que essas pessoas possam se desenvolver e construir uma vida profissional exitosa no Brasil como a sua bacana eu acho assim o Brasil bem eu me considero brasileiro já estou no Brasil desde criança forçado não foi uma decisão de vontade própria da minha família mas o Brasil assim eu tenho um amor muito grande pelo Brasil eu acho que o Brasil nós temos características a gente foca muito em discutir os nossos defeitos às vezes não pensa tanto em características positivas que o Brasil tem e uma das coisas que eu acho primeiro no Brasil você tem oportunidades muito grandes porque é um país ainda que demanda muita coisa demanda tem uma carência ainda de vários aspectos da sociedade que nos dá muitas oportunidades às vezes essas oportunidades elas não são facilmente percebidas mas elas estão aí então o Brasil a gente ainda é um país relativamente novo em todos os aspectos seja no aspecto de história no aspecto de democracia de desenvolvimento a gente vem de uma história muito diferente do resto do mundo uma história marcada pela escravidão uma história marcada por exploração então a partir do momento que a pessoa depara com um país que com seus defeitos mas é um país que existe existe liberdade existem e as oportunidades elas estão aí para quem realmente está disposto a arregaçar as mangas trabalhar se esforçar é um país que tem um nível de aceitação diferente maior do que a maioria dos países infelizmente nos últimos anos a gente descobriu aí uma face meio ruim do brasileiro mas que existe em todas as sociedades de preconceitos tudo mas é um momento também de reflexão nossa de aceitar de entender algumas coisas que o brasileiro tinha talvez mascarado com um falso puritanismo mas isso mostra que aqui realmente existem possibilidades no meu grupo aqui na UAI eu trabalho no meu time tem uma pessoa da Venezuela tem uma pessoa da Argentina a gente discute bastante as diferenças que a gente vê entre os países da América Latina os diferentes momentos eu acompanho profissionalmente muito de perto o que aconteceu na Venezuela depois todo o populismo na Argentina como se levou e as dificuldades que a gente tem no Brasil também a gente ainda não pode se chamar assim uma ilha de prosperidade a gente está melhor de que muitos países a gente vê agora o Peru passando por uma crise política muito grande com troca de presidentes quase mensais quase todo mês tem um presidente novo no Peru então são países ainda a América Latina infelizmente ela tem um histórico muito jovem de maturidade nas instituições mas quando a gente olha principalmente para as próximas gerações eu acho que eu também já sou fruto disso existe um potencial enorme de desenvolvimento para aproveitar isso várias pessoas perguntam você não tem vontade de morar fora já que você está em uma empresa global eu sempre sou muito categórico em dizer que não eu acho que o Brasil ele reúne uma série de características de do jeito do brasileiro de diversidade de uma cultura extremamente rica e é fantástico é fantástico e falando isso em português que é uma delícia então assim eu acho que a pessoa que vem para o Brasil eu acho que ela enxerga como talvez os nossos antepassados um dia que migraram também vieram para os italianos vieram para cá os alemães os portugueses a minha família foi para Andola depois nós viemos para cá essa vontade de essa força de vencer e o Brasil possibilita isso o Brasil ele realmente é um país que demanda muito demanda a gente com vontade e o grande desafio que eu vejo hoje é realmente ter pessoas que liderem esse crescimento de ter pessoas que realmente tem um espírito de empreendedorismo de crescimento então o Brasil acho que não existe falta de recursos naturais existem hoje falta de recursos de liderança de pessoas então essas pessoas que vêm elas têm uma grande possibilidade isso é ótimo para nós a gente vê que países como os Estados Unidos eles promovem a imigração traga pessoas que liderem que mantenham a economia em crescimento e eu acho que o Brasil também tem tudo para continuar sobre todo o potencial que a gente tem de agrícola de ser uma grande fonte de água para o mundo que aí você está desde agricultura pecuária mineração uma série de coisas que a gente pode continuar crescendo e numa velocidade que aí é a grande frustração nossa numa velocidade maior do que a gente tem tido infelizmente nos últimos anos mas quando a gente olha como você comentou a realidade desses países na América Latina eu acho que a gente tem feito um bom trabalho não na velocidade que a gente gostaria mas a gente tem conseguido as trancas e barrancas Perfeito Hugo, chegou o momento do pinga-fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados primeira delas quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Olha eu observo muito vários clientes meus pessoas que eu convivo que trazem um negócio diferente que buscam alguma coisa diferente eu acho que o empreendedor é aquela pessoa que vê valor criação de valor que vê dentro da cadeia algo que ele pode trazer seja uma necessidade do mercado mas algo que gere valor porque uma ideia só é legal tudo assim não gera valor isso não é percebido valor a gente pode até traduzir como lucro com algo que realmente alguém está disposto a pagar por aquilo por ser diferente e eu vejo que algumas pessoas que eu conheço são empreendedores assim natos que a todo momento estão olhando oportunidades e estão vendo e veem muito além que os outros conseguem enxergar então eu acho que isso é uma característica não sei dizer a gente fala que no Brasil tem muito empreendedor mas a gente sabe que boa parte dos empreendedores é de uma forma forçada com uma segunda alternativa de ter que abrir um negócio mas eu não considero essas pessoas empreendedoras empreendedor para mim é aquele realmente que trouxe algo diferente de que não existe que enxergou e isso pode ser de uma forma rápida ou uma forma lenta gradual de evolução e isso eu vejo muitos dos meus clientes vejo vários clientes meus que começaram com uma ideia dessa ideia às vezes ninguém aposta um banco não quer dar crédito nós não queremos fornecer para ele o que a gente quer fornecer não parece uma ideia louca mas essa pessoa luta ela vai e aí depois parece tudo muito claro muito simples mas essa pessoa enxergou um valor muito grande que as outras pessoas enxergam então acho que esse é um empreendedor de sucesso além de ver criação de valor na cadeia onde os outros não veem né o que diferencia os sonhadores dos fazedores olha eu acho que é aquele que consegue implementar as ações sem postergar que vai para frente que tem coragem né e não perde e não perde o timing né então às vezes o sonhador ele fica né ele até tem uma boa ideia ele até pode ser um cara que teve uma ideia fantástica mas o timing ele diz tudo né então se se hoje alguém pensar num iPhone por exemplo já passou já foi né você vem pensar numa fórmula da Coca-Cola agora já foi né então você tem que você tem que realmente fazer aquilo no timing certo né então o 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 a pessoa que tem o senso de tempo muito apurado e um espírito de de enfrentar né do do o papel de frente de ser resiliente a qualquer dificuldade que surge surgem muitas né né coisas pequenas né que impeçam a pessoa de se mover é uma pessoa que vai pra cima e acredita naquilo e faz acontecer e a última o que é design? Olha design pra mim é é é é transformar uma coisa tem uma ideia num produto né pode ser um serviço né e resolver um problema de demanda né qualquer que seja não precisa ser algo muito assim né rock science algo muito complexo né o melhor design é aquele simples né que ela resolveu um problema muito simples né às vezes eu fico tão surpreendido né hoje o mundo toda hora tem uma novidade uma coisa que a gente nunca pensou mas a gente tinha um problema então o bom design é isso é o cara que identifica uma dor né identificam aí uma uma necessidade que tem no mercado que pouca gente percebe porque a gente se adapta fácil né a gente é uma espécie se adapta bem ao ambiente mas ele tem aquela perspicácia de inovar e transformar isso num produto né então o design é isso né pra mim o design ele não é dos designers né o design ele é ele é algo que tá muito no empreendedorismo tá muito em realmente e as empresas que se mantém né por anos séculos aí elas tem o design como a peça fundamental de rever os negócios de rever a forma de trabalhar de repensar e então o design é isso né como que a gente se tangibiliza aí na ideia excelente Hugo a gente está chegando ao final mas eu gostaria ainda antes de se despedir já vai rápido que você indicasse livros ou outros conteúdos que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão poxa bacana ah mas só eu leio bastante né até na uma das coisas boas da pandemia apesar de tanta coisa ruim que ela trouxe mas uma das coisas boas que eu consegui voltar forte assim a poder me dedicar a ler bastante assim e tenho tentado manter o ritmo aí mesmo as atividades presenciais já voltando mas eu busco ler três tipos de livros assim e às vezes até simultaneamente agora por exemplo eu estou eu gosto muito primeiro é livros de negócios né sobre liderança sobre finanças né então isso isso é um tema assim que a gente tem que estar rapidamente né a todo momento surgem novos conceitos ou novas formas né de se mostrar conceitos já antigos consolidados um livro que chamou muito a minha atenção eu li assim praticamente o último livro que eu li nessa área foi um livro até que meu irmão me ditou muito relacionado a gente tem discutido muito aqui na empresa sobre diversidade né e eu tenho estado muito envolvido com esse tema para que isso não vire só um discurso e realmente seja algo que a gente entenda em profundidade que a gente possa realmente causar um impacto e um tema que me chamou muita atenção é o tema da meritocracia né que é muito consolidado na nossa sociedade né a gente tem uma uma crença muito grande de que se eu me esforço se eu fizer a coisa certa eu vou receber a minha recompensa lá na frente né isso tem sido questionado e isso tem sido colocado até como talvez um dos grandes problemas dessa polarização política porque existe uma frustração muito grande das pessoas e vê que esse modelo ele não reflete a verdade né e é algo que é muito consolidado que desde pequenininho a gente escuta dos nossos pais se você se esforçar você vai se dar bem você pode chegar onde você quiser a gente sabe que a vida não é assim né então o livro que eu recomendo ele chama tirania do mérito depois eu te passo certinho de um autor americano o Michael Sandel ele dá muito exemplos dos Estados Unidos mas extremamente complicada para o Brasil né eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são muito parecidos assim com algumas diferenças principalmente de maturidade pode ser por décadas séculos mas a gente pode aprender muito que os americanos ainda sofrem mas já sofreram para a gente talvez importar um pouco essa distância nossa então acho que é um livro bem interessante para a liderança principalmente acho que para líderes né para poder olhar a empresa e trabalhar isso dentro né de como que a gente trabalha às vezes essa frustração né e nessa essa forma da economia liberal que a gente está inserido outra área que eu gosto muito é a história sempre gostei de história então eu recomendo qualquer livro do Laurentino Gomes eu acho a trilogia Escravidão uma aula de Brasil eu acho que se a gente quer entender o que é o Brasil hoje né e de uma maneira uma base é a gente entender como esse Brasil foi construído pela escravidão né e como isso ainda está muito forte na nossa sociedade como a gente ainda pensa muito o mindset esse mindset antigo retrógrado que foi o período da escravidão mas que ele ainda está muito inserido na forma de pensar então eu acho esse livro não é um livro de história são livros de história mesmo não se propõe a discutir a questão racial não é nada disso mas ele ele dá a base pelo menos para a pessoa saber o que está falando eu acho muito bom gostei muito dos três os três são sequenciais profundos um terceiro tipo de livro que eu gosto é livro de prazer que eu leio para me divertir eu sou roqueiro sou fã de rock até todo mundo me conhece de gostar muito de rock de shows no mundo inteiro já estou batendo mais de mil shows na minha vida de assistir então eu estou sempre lendo alguma coisa relacionada a rock atualmente eu estou lendo a biografia de uma banda alemã que eu gosto de Scorpions uma banda já antiga tudo e bacana porque aí eu conheço como é que evoluiu os álbuns as formações eu gosto muito assim de conhecer em profundidade tem outro livro que tem um pouco também de negócios que é a biografia do vocalista do Iron Man do Bruce Dixon ele é um palestrante até de empresas tudo a gente tem uma parceria aqui com uma uma cervejaria do Brasil que é a Body Brow que é uma cervejaria uma craft beer super premiada e eles tem a licença de fazer as cervejas do Iron Man aqui no Brasil e o Bruce Dixon além de tudo que vocês vão ver no livro o livro chama em inglês algo como para que serve esse botão eu acho que tem em português mas ele além de tudo é um especialista em cerveja também a gente desenvolveu uma garrafa aqui para o mercado do Brasil especial para essa parceria entre a Body Brow e o Iron Man que tem sido um sucesso e ele realmente é um cara diferenciado assim do ponto de vista de cabeça de empreendedorismo às vezes de mudar de estratégia então é um livro que você pode olhar em vários ângulos não só de rock mas também do ponto de vista de pessoas e são pessoas com vidas diferentes isso que me chama atenção são pessoas com histórias muito diferentes da nossa então eu gosto de ler essas biografias de cantores de bandas porque são diferentes e a gente tira alguns ensinamentos mesmo que sejam coisas muito diferentes do nosso dia a dia essas são as dicas que me vieram aí acho que vale a pena muito bom Hugo eu gostaria ainda uma última coisa e algo que eu tive a ideia de começar hoje neste episódio contigo eu gostaria se possível se você poderia deixar uma pergunta ao próximo convidado independente de quem seja bacana você me pegou desprevenido deixa eu pensar olha eu acho que então eu vou perguntar para essa pessoa o que ela acredita que a nossa geração tem que fazer para entregar o mundo melhor para a próxima geração como a gente falou muito de plástico esse tipo de coisa queria que você perguntasse isso para ele porque realmente é uma inquietude que eu tenho como é que eu vejo a minha geração infelizmente entregando o mundo com mais problemas do que a geração anterior então a gente já começou a resolver algumas coisas a gente tem trabalhado com diversidade a questão de sustentabilidade mas ainda é muito mais levantando a poeira do que aspirando a poeira né então o que ele pode nos trazer nesse tema muito bom este é o episódio 28 então no episódio 29 teremos essa pergunta muito obrigado Hugo pela sua lição de vida tenho palavras suficiente para o quanto colaboras para o nosso projeto para o nosso propósito de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão eu te agradeço de coração muito obrigado obrigado eu também te agradeço te convido a comentar e avaliar este episódio você pode também mandar suas perguntas os livros que o Hugo indicou estarão no site potobrand.design você lá poderá encontrar um link que vai dar acesso a estes livros na plataforma da Amazon e se você chegou até aqui melhor do que entrou compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento agradeço muito a você que nos acompanha e nos vemos no próximo episódio do PodBrand o podcast do design do DOll do